Olá para toda a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Meu nome é Laís Gouveia e eu inicio com vocês o boletim nesta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. A informação que eu trago para vocês é de utilidade pública e de respeito ao novo sistema aplicado pelo Banco Central que no futuro irá substituir o já conhecido TED-DOC, aqueles sistemas de transação financeira disponível no Internet Banking dos usuários. O novo sistema irá se chamar PIX e as pessoas aí que estão interessadas em já conhecer esse sistema terão disponíveis aí já um campo na sua Internet Banking, no aplicativo do seu celular para se cadastrar e começar a usar o programa em breve. Qual que é a diferença desse novo sistema de transações financeiras? São algumas diferenças interessantes. Para começar, ele irá funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os dias do ano, ao contrário do sistema atual. E ele também irá ofertar a transferência diretamente da conta do usuário para a conta do recebedor. Então, não terá aí um intermediário no meio dessa transação, o que irá ajudar a diminuir os custos dessa transação financeira. Então, é uma notícia boa e importante. Bom, mas como é que eu faço para usar esse sistema? Como é que vai funcionar? Na verdade, é o seguinte, você irá se cadastrar através de um campo que já está disponível na sua Internet Banking, do seu banco lá, Banco do Brasil, Santander. Você entra lá no campo e vai estar disponível para o cadastro do usuário. E esse PIX, ele estará também disponível dentro desse aplicativo do seu banco. Então, você entra lá, se cadastra e a partir do dia 16 de novembro, o sistema irá funcionar em todo o território nacional, a todo vapor, segundo o Banco Central. Então, você se cadastra e faz as transferências lá, como você já fazia com o TED e com o DOC. A outra informação interessante a respeito desse novo sistema é que você pode pagar também usando o QR Code desse PIX. Então, funciona assim, você vai lá na banquinha tomar uma água de coco, afinal de contas está calor, né? Ah, vou tomar uma água de coco ali. Aí, ao invés de você pagar, passar o cartão de débito, é só você encostar o seu QR Code disponibilizado pelo vendedor, o seu celular vai ler aquele valor e isso automaticamente será descontado da sua conta. Então, é um processo simples aí também que está deixando em desuso cada vez mais o dinheiro físico. Então, a partir do dia 16 de novembro, esse sistema já estará operando e coloca aí, segundo o Banco Central, uma forma de modernizar as transações financeiras da população brasileira como geral. Essa foi a informação desse boletim desta segunda-feira. Eu volto em breve com mais notícias, acompanhe o noticiário da TV 247 que não para e também, se você puder se inscrever e tornar-se um membro, por que não? A gente aí, você será muito bem-vindo, afinal de contas, lutamos aí em defesa da nossa mídia independente e precisamos de você para apoiá-la. Até mais! E aí